Fala meus alunos, aqui é o professor José e no quadro de hoje sobre curiosidades pelo mundo solta a vinheta o que são países transcontinentais são países que tem seus territórios divididos entre mais de um continente exemplo, Rússia, que faz parte do continente europeu e também do continente asiático, o seu território e também no caso do Egito, que seu território faz parte do continente africano e também do continente asiático é o caso também de alguns países como Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Chipre, Geórgia e também a Turquia E esse foi mais um vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo E aí E aí